Estamos procurando nosso barco Tem vários barcos aqui Nosso é o Estrela da Manhã Já estou avistando aqui, é o último Para variar estamos correndo Parece que está nublado, mas está muito quente Bem abafado Chegamos Este é o nosso barco Ai meu Deus Este é o nosso barco 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 Chegamos na Praia Vermelha É a primeira parada, ele faz quatro paradas Ai quem quiser pode mergulhar Ou tem um botinho que leva até a praia Essa daqui aqui atrás Vou mostrar para vocês Espera aí Que eu não vou pular não Vou ver se na próxima praia eu entro Porque está bem abafado Mas está um dia gostoso Ok pessoal, vamos embarcar para almoçar Olha o quanto aqui Vamos lá Vem cá Fizemos a nossa primeira parada Olha lá Nosso barco E aí se você não quer vir a nado Porque o barco está bem pertinho Aí tem um bote ali Acho que dá para vocês verem Eu vou mostrar de pertinho A gente veio de bote Eu quis vir de bote para vir com o Clayton Porque a outra vez que a gente veio para cá Eu vim nadando E aí eu vim de bote É, ele veio de bote É que também o mar está meio gelado Porque senão eu ia pular e eu vim a nado de novo Mas está uma delícia aqui É muito lindo Mar de Paraty é verdinho Né amor? É um verde esmeralda Verde esmeralda, lindo Olha como o nosso barco está pertinho E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Agora vamos para o andar de baixo. Tem mais gente chegando de bote aqui, ó. E a parte de baixo. Chegou nosso almoço, ó. E aqui tem filé de frango. Agora a gente vai almoçar, ó. E o barco tá balançando hoje, gente, ó. Olha que delícia almoçar, assim, ó. Música. É bom. Vamos comer agora. Vamos. Então, nós acabamos já almoçar. E é opcional. Você almoça se você quer aqui, tá? Obrigado, claro. Dá. Mas o prato é muito bem servido, viu? Vale a pena. A comida é bem gostosa. E a gente teve que esperar parar aqui na Lagoa Azul. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Que é a terceira parada. Pra quem quer mergulhar, quem não quis almoçar, né? E a gente teve que esperar um pouquinho. Porque o barco tava balançando muito. A gente não tava nem conseguindo sentar pra comer. Tava com medo da comida cair. Vou pegar o cardápio aqui pra mostrar pra vocês. Peraí. O mar não tá tão agitado. Não sei por que que o barco tá balançando tanto. Vou mostrar pra vocês o cardápio. E a gente tá aqui na Lagoa Azul. Olha, pratos principais, ó. E o que a gente pediu foi assim. Esse aqui, ó. De filé de frango, de 37. E um de estrogonofe. Mas, olha, tem porção, se você quiser. Aqui tem as bebidas. Ó. Aqui tem doses também. Doce, aluguel de máscara. Ah, e pode pagar, ó. Com crédito e débito. Então, agora a gente vai descansar aqui um pouquinho, ó. Nessa cadeirinha aqui. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a Lagoa Azul. Olha como que é lindo. Peraí. Aqui a Lagoa Azul. E a terceira parada. Aí, quem não quiser almoçar. Aqui tem um bote, ó. Quem não quiser almoçar. Quiser mergulhar. Também pode. Agora a gente vai descansar um pouquinho, ó. Nessas cadeirinhas. Ah, esqueci de falar. Eles servem melancia e cafezinho o tempo todo. É só... A gente tá no andar de cima, né? Do barco. É só descer aqui e pegar. Quando você quiser. Quantas vezes você quiser. O Cleiton foi escovar o dente. Eu já escovei os meus, né? Porque a gente que usa aparelho. E daqui a pouco a gente vai tomar um cafezinho. E vamos aguardar a última parada. Que acho que é uma praia. Talvez eu entre pra mergulhar. Não sei. Vamos ver. Até daqui a pouco. Aqui é a quarta parada. Que é a praia da Lula. Ai, gente. Esse simar aqui é muito lindo, olha. Verdinho. E aí é o mesmo esqueminha. Quem quiser pular. E ir nadando. Senão o bote leva. É o mesmo esqueminha.